Não pregamos para as massas, mas sim para o remanescente. Albert J. Knock nasceu em outubro de 1870, em Scranton, Estados Unidos. Ele foi jogador de beisebol e padre antes de virar jornalista, em 1909. Seis anos depois, ele leu a versão em inglês de O Estado, obra-prima do sociólogo alemão Franz Oppenheimer, que o influenciou bastante. Nesse livro, Oppenheimer afirmava corretamente que só existem duas formas de atingirmos os nossos objetivos, a via econômica, consensual e produtiva, e a via política, coercitiva e parasitária. A primeira era do mercado, enquanto que a segunda era do Estado. A partir dessa leitura, Knock passou a se declarar libertário, um dos primeiros a assim o fazer. Em seus escritos posteriores, Knock desenvolveu a tese de Oppenheimer, combatendo todas as várias formas de socialismo, que repousam justamente na via política. Em 1920, Knock tornou-se um dos editores da revista The Freeman. Seus editoriais eram brilhantes, bem escritos, informativos e contundentes, como raramente vistos. Quatro anos depois, sem público suficiente, a revista deixou de circular. É, tal como hoje, naquela época a demanda por liberdade era baixa. Em 1935, ele publicou um livro intitulado Nosso Inimigo, o Estado. Que título, hein? Nesse livro, Knock reconhece acuradamente o Estado como um fardo destrutivo para a sociedade, uma entidade ilegítima que alega governar a sociedade em nome das pessoas, mas tirando o poder destas. Sob o Estado, as pessoas se condicionam a encarar a perda da liberdade e poder societal como algo normal. A cada geração, o poder estatal cresce e a liberdade individual diminui. O diagnóstico de Knock se mantém atual, não? Em 1936, Albert J. Knock publicou um artigo espetacular, sobre o qual quero falar aqui. É um ensaio intitulado A Tarefa de Isaías. Nele, o autor expressa alguns sentimentos que são familiares a mim e, acredito, a você também. Vamos lá, então. Ele começa assim. Às vezes, até o mais determinado libertário se desespera ao lutar pela liberdade. Nessas horas, é possível que este ensaio o ajude. E é mesmo. Knock relata uma conversa com um amigo, entusiasta de certa doutrina político-econômica. O amigo comenta que se sente na obrigação de levar tal doutrina às massas e que está disposto a passar o resto de sua vida espalhando-a entre a população. E pergunta a Knock o que ele acha dessa ideia. Knock fica um tanto receoso em dar uma resposta sincera, pois talvez ela não seja aquilo que o amigo queira ouvir. Para convencê-lo, Knock usa uma passagem bíblica, a história do profeta Isaías. A carreira do profeta começou em 740 a.C., ao final do reinado do rei Os Dias, um reinado longo, quase meio século e aparentemente próspero. Contudo, essa prosperidade se esgotou e tudo começou a colapsar. Quando o rei Os Dias estava prestes a morrer, Deus ordenou que o profeta avisasse as pessoas dos tempos difíceis que estavam por vir. Disse Deus, mostre a todos o que está errado, por que está errado e o que vai acontecer se não se endireitarem. Não doure a pílula, não meça palavras, deixe claro que esta será a última chance, mas já lhe adianto que será em vão. Os militares e os intelectuais torcerão seus narizes e o povo sequer vai ouvi-lo. Todos eles continuarão levando suas vidas do mesmo jeito até se destruírem. Após ouvir tais palavras, Isaías, que antes estava entusiasmado com a tarefa, desanimou-se. Afinal, por que ele deveria alertar as pessoas se já sabia que estava fadado ao fracasso? Deus explicou, você não está entendendo. Existe lá um remanescente sobre o qual você nada sabe. Eles estão escondidos, desorganizados e desarticulados. Cada um se virando do melhor jeito que consegue. Eles precisam ser encorajados e preparados, porque, quando tudo tiver sido destruído, são eles que retornarão e construirão uma nova sociedade. Nesse meio tempo, sua pregação é que irá confortá-los, encorajá-los e fazer com que resistam. É a sua tarefa preparar esse remanescente. Então vá e faça o que lhe ordenei. E foi exatamente isso que o profeta fez. Ele alertou a todos, tendo plena ciência de que apenas alguns iriam ouvi-lo. Com essa passagem bíblica, Knox expressa o seu descontentamento com o sistema. Para ele, não há sentido em tentar reformá-lo. É impossível convencer a grande maioria da população, fazendo-a mudar de curso. Como lemingues, essa grande maioria arruma convicta em direção ao penhasco. Elas são as massas, para as quais seu amigo quer falar. As massas são formadas por pessoas de qualquer etnia, idade, sexo, religião, classe social e grau de instrução formal. Quem pertence às massas não tem nem o intelecto para compreender o que nos torna humanos, nem a força de caráter para aderir convictamente a princípios éticos e morais, independentemente das dificuldades que eles tragam. As massas não hesitam em atacar em bando e covardemente todos aqueles que pensam diferente, quando se sentem ameaçadas. O remanescente é formado por aqueles que têm tanto o intelecto quanto a força de caráter para fazer o que é certo, mesmo que tenham de pagar um alto preço por isso. Knox diz que é para esses que devemos falar. Segundo ele, quem tenta falar para as massas, seja por alcance, fama ou dinheiro, inevitavelmente se corrompe, dilui a sua mensagem ou até mesmo a muda totalmente. Acaba virando um falso profeta. O remanescente, ciente de tal corrupção, se afasta dele e se nega a ouvir a mensagem distorcida. Knox recomenda que nós, enquanto defensores da liberdade, sejamos como Isaías. Devemos falar publicamente para o maior número possível de pessoas, mas estando conscientes de que apenas o remanescente vai nos ouvir. No final das contas, é esse remanescente que importa. As massas estão irremediavelmente perdidas. Tendo sentido na pele, Knox reconhece que isso é uma tarefa ingrata. O trabalho pode ser frustrante. Um profeta do remanescente não ganhará riqueza nem fama, mas existem outras recompensas que não dinheiro e notoriedade. Knox destaca o seguinte sobre o remanescente. Não temos como saber quem são, onde estão ou quantos são. Sabemos, porém, duas coisas. Primeiro, que existem e segundo, que nos encontrarão. Em relação à primeira, há outra passagem pertinente na Bíblia. O profeta Elias havia fugido para o deserto. Deus perguntou o que estava fazendo tão longe de onde deveria estar. Elias disse que fugia não por ser covarde, mas por ser o último remanescente. Se ele morresse, a fé verdadeira também morreria. Deus disse para Elias não se preocupar. Mesmo sem ele, a fé verdadeira persistiria. Elias não era o último. Em relação à segunda, Knox destaca que o remanescente acaba encontrando o profeta. Eles o acham mesmo que este não faça nada a respeito. Ao contrário, se fizer algo, é mais provável que acabe por afastar o remanescente. O profeta não precisa de nenhum esquema publicitário para lhe chamar a atenção. Basta que fale a verdade e dê o melhor de si. Contudo, a certeza de que o remanescente o encontrará não o tira do escuro. Ele continua ignorante de quem são, onde estão ou quantos são. Eventualmente, aparece alguma recompensa. De vez em quando, inesperadamente, o profeta se depara com alguém que, direta ou indiretamente, ouviu a sua mensagem. Isso lhe serve de estímulo para que continue em sua dura jornada. E é assim que Albert J. Knox termina o seu curto e brilhante ensaio. Disso que ele escreveu, podemos tirar algumas lições. Se você acompanha este canal, muito provavelmente é alguém que preza a liberdade e que está disposto a defendê-la. Sendo assim, também muito provavelmente é alguém que procura iluminar com ideias o mundo de trevas em que vivemos. Isso é uma tarefa ingrata. As massas, eles são hostis. Nada se incomoda tanto quanto a verdade. É normal ficar desanimado. É muito esforço e pouco retorno. Nessas horas, como o próprio Knox ressaltou, lembre-se da tarefa de Isaías. Somos como ele. Não porque sejamos profetas, iluminados ou enviados de Deus. Mas porque estamos tentando defender a liberdade em um mundo que a odeia. Só que, lembre-se, não falamos para as massas. Falamos para o remanescente. Eles nos encontrarão. Portanto, sigamos em frente.